Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack e galera bem-vindos a mais um episódio Jogando com Asturias de Oro Proverciales 4 aqui no canal Como vocês sabem, no episódio anterior meu áudio deu um pequeno problema, então por isso que eu estou aqui comentando para vocês o que aconteceu neste episódio Afinal de contas eu tinha gravado alguns episódios em a row, alguns episódios seguidos, tá galera? A primeira coisa é que o Brasil deu um spawn e eu decidi renomear ele como Gustav Games e eu continuei essa guerra aqui contra o Marrocos e a Inglaterra Uma guerra não tão difícil, para ser sincero, eu tinha vantagens aqui e eu acabei derrubando o Fez e decidi marchar para a capital do Marrocos Uma coisa interessante que vai acontecer, se não me engano, se eu não sei se já aconteceu ou se vai acontecer ainda É que a Tunísia vai resolver também chutar cachorro morto e vai declarar guerra no Marrocos porque ela percebe que a Inglaterra não vai se unir à guerra Isso aqui foi o conselho de Trent, se não me engano, de Trent, alguma coisa assim E eu acho que tem a ver com a guerra religiosa e eu mandei mal galera, eu escolhi um lado de cara, eu não deveria ter escolhido Principalmente porque a França vai para o lado contrário, se eu perder minha aliança com a França vai ser bem ruim a situação Espero que isso não aconteça, mas enfim, eu estou por fora dessas mecânicas, dessas coisas que foram modificadas no jogo Então uma das coisas que aconteceu aqui foi essa pequena batalha, completamente sem querer Onde eu rolei 800 eros seguidos e eu acabei perdendo aquela batalha ali, sem grandes problemas Fiz uma paz separada com granada, peguei a província e comecei o core imediatamente para não ter problemas com ela Continuei aqui a campanha Então decidi marchar para baixo e começar a fazer meu Carpet Siege Prestando muita atenção na movimentação que o Marrocos estava fazendo Afinal de contas eu não queria perder nenhuma província para ele Eles começaram a recuperar fezes, recuperar muito rápido, então eu tive que forçar uma batalha lá E essa basicamente é a batalha que combina a guerra O Marrocos sem isso e com a Tunísia invadindo, vocês podem ver ali embaixo, a Tunísia já está invadindo ele E o Marrocos com essa batalha e com a Tunísia invadindo junto Ele basicamente declarou que não iria conseguir permanecer na guerra Uma coisa que é importante dizer, é que todos os fortes conforme eu fui ganhar Eu ativei alguns bônus ali, não me lembro exatamente quais bônus foram Mas eu ativei alguns bônus ali nas nossas missões, sim, a nossa Missão 2 E Uma coisa que é importante dizer, galera, é que esses fortes do Marrocos são fortes extremamente interessantes E serão bem importantes no que eu vou empregar mais ou menos Vocês vão ver, pode ser que seja importante sim nesse processo de expansão aí Vocês já vão entender Agora o que eu quero comentar para vocês é A Tunísia, ela acabou tomando mais territórios que eu gostaria Inclusive aquele forte ali próximo a ela, um forte que pertence a Clemson no início Que está bem próximo a ela, ela acabou conseguindo fazer Seed ali primeiro do que eu E foi bem ruim esse processo Eu fiz Seed na capital, que é bem bom, porque a maior parte do World Score fica para mim Uma vez que você faça isso E as coisas foram acontecendo aí Galera, conforme eu fui pegando os fortes, eu fui passando para Galícia Para Galícia tomar conta da manutenção Isso é uma coisa que eu faço frequentemente Eu passo o controle dos fortes para os meus vassalos Eu prefiro que os meus vassalos percam dinheiro do que eu E eventualmente eu pago o débito desses vassalos Então eu diminuo o libertade dele dessa forma, tá bom? Uma coisa que aconteceu ali Eu quero tentar obrigar a Inglaterra a quebrar o tratado de paz dela com Portugal Eu decidi fazer isso Porque na próxima vez que eu atacar Portugal Ele não vai apresentar tanta resistência para mim Eu vou conseguir pegar vários territórios ali Pelo menos nessa minha ideia Uma coisa que aconteceu ali naquele Exatamente no forte Onde a Tunísia tomou conta Foi que rebeldes deram esse pau ali Eu comemorei essa hora Porque uma vez que os rebeldes dominem aquele lugar Eu posso dominar ele de volta E aquele território pode ser meu Eu queria muito aquele território daquele forte lá, tá galera? Ele fazia parte da minha estratégia Então eu comemorei nessa hora Infelizmente vocês não vão poder ver minha reação aí A Inglaterra ela estava fazendo zoeira com meus vassalos Por algum motivo os exércitos dela estavam lá nas colônias, tá? Então ela começou a fazer zoeira com meus vassalos Começou a atacar meus vassalos Meus vassalos ali eventualmente vão ficar Eu não sei se eles entram em bankruptcy exatamente Eu sei que eles praticamente perdem todos os exércitos deles Coisas que eu não gostaria Isso é uma coisa que eu ainda tenho que arrumar Eu ainda não arrumei em momento nenhum E o que eu fiz aí foi obrigar a Inglaterra A anular o tratado de paz O tratado de aliança dela com o Portugal E peguei um pouquinho de grana com eles também Da galera eventualmente vocês vão ver isso Uma outra coisa que eu fui fazendo em paralelo Foi subindo algumas spy networks E comentando coisas que nós poderíamos fazer Algumas ações que nós poderíamos tomar, tá? Isso aqui foi a Inglaterra desistindo Inglaterra desistiu, mandei ela embora Perfeito E agora é hora de fazer o meu tratado de paz Com Marrocos, né? Basicamente eu peguei aqueles dois forces ali Que eu não quero fazer cis neles de novo E algumas províncias chaves Que pelo menos eu considero chaves ali pra mim Peguei dinheiro também Eu não me lembro se é War Reparation Não me lembro se é War Reparation Mas foram as províncias chaves e dinheiro E uma das coisas que eu fiquei esperando ali Foi exatamente aquele force cair Porque uma vez que ele caísse Eu poderia dominar ele pra mim, tá galera? Esse episódio foi bem proveitoso na parte de expansão Pra ser muito sincero Eu gerei um general extraordinário aí Eu não me lembro o nome que eu coloquei, né? Mas foi simplesmente um general extraordinário Esse episódio foi bem proveitoso Porque eu tomei algumas províncias chaves, galera Pra continuar minha expansão Lembrando que meu objetivo é chegar lá nos Otomanos Os Otomanos estão longe e estão muito fortes nessa run Eles ficaram muito fortes Então pode ser que eles me deem algum trabalho aí Eu sempre estou de olho ali na expansão agressiva A expansão agressiva nesse momento não era exatamente um problema Não com aquelas nações, pelo menos Que estavam aparecendo ali Então eu decidi fazer esse tratado de paz aí Eu decidi pegar essas duas províncias As duas províncias ali e a província do Forte Eram extremamente necessárias pra mim, tá? Vai fazer parte da minha estratégia E no outro episódio vocês vão entender O que eu quis fazer com essas duas províncias aí, tá bom? Então fiz meu tratado de paz, comecei Core nas demais províncias Com exceção daquelas duas ali da direita Entre Lambson e a outra, esqueci o nome da outra província Enfim, Medri, Medri Não me lembro, Medri Bayer ali embaixo Não me lembro o nome daquela província Que coisa E basicamente setei Aragão como próximo rival Já que Marrocos não estava elegível mais Criei alguns Carracks, galera Não precisa de navios pesados Porque se eu pretendo invadir a Inglaterra em algum momento Não precisar desses navios pesados, né? Vou ficar por aqui Até o próximo episódio Aquele abraço do ar aqui Até mais, tchau, tchau